Música Meu amor, hoje é festa em meu coração, pois num dia como este nos conhecemos e a partir daí nos tornamos namorados. Sinto-me feliz por ter você sempre ao meu lado. Tenho a impressão que lemos o pensamento um do outro. Isso é bom, pois estamos caminhando juntos, nos conhecendo cada vez mais. É bom comemorar com você o nosso aniversário, a nossa união e o nosso amor. Sou grato à vida por ter colocado você no meu caminho. Tenho a certeza, a certeza do meu amor e do seu. E que estejamos sempre juntos por muitos anos. Parabéns a nós dois. Hoje estou muito feliz. Parabéns a nós dois.